Jornal da Onda Na semana passada, o Jornal da Onda trouxe uma reportagem sobre o telefone de emergência da Polícia Militar de Piuí. O número 190 não estava funcionando há algum tempo. Nós fizemos uma ligação de uma linha da Vivo para o 190, com o objetivo de falar com a Polícia de Piuí. E a ligação foi direcionada para Formiga. É da Polícia de Piuí? Depois da reportagem, o Jornal da Onda procurou as operadoras Vivo e Oi para saber o porquê do não funcionamento do 190 da Polícia Militar de Piuí. Três dias depois, o problema foi solucionado. Em nota, a Vivo disse que já regularizou as chamadas do 190 para Piuí. Segundo a operadora, assim que tomou conhecimento do problema por meio da reportagem do Jornal da Onda, acionou uma equipe para reprogramar o direcionamento das chamadas imediatamente. E as ligações por meio da rede Vivo já estão funcionando normalmente no município. Um dia depois da resposta da operadora Vivo, nós fizemos o teste novamente. Ligamos para o 190 de um aparelho com chip da operadora Vivo. Bom dia, Luiz Paulo. É Edgardo, Jornal da Onda da Rádio Onda Oeste. É de Piuí que está falando? Isso, de Piuí, sim. Ah, é porque nós estamos fazendo uma reportagem aqui que estava com problema até então esses dias e nós estamos ligando aqui de um telefone da Vivo para confirmar se retomou as ligações normais para o 190. Está tudo ok agora, né? Não, tudo ok. Por início está tudo ok por enquanto. Então tá, muito obrigado pela atenção. Por nada, tchau. Também fizemos um teste ligando de um telefone fixo da operadora Oi. Bom dia, Cabo Luiz Paulo, Edgardo da Rádio Onda Oeste, tudo bem? Tudo bem, nós estamos fazendo aqui a reportagem, estamos fazendo um teste agora com o telefone fixo da operadora Oi. E a ligação caiu em Piuí normal, né? Tudo ok, por início está tudo ok por enquanto. Então tá bom, muito obrigado. Tchau. Agora o 190 está funcionando normalmente. O Jornal da Onda está aqui na companhia da Polícia Militar de Piuí com o capitão Mauri e vamos trazer agora a informação, a notícia de que o problema que havia aqui com o número 190 foi solucionado, né capitão? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí. Realmente, nós já fizemos o teste e confirmou que o problema foi solucionado. E queremos aqui já de antemão agradecer a equipe da Onda Oeste que correu atrás, viu o problema da cidade, da região e se comprometeu também em nos auxiliar. Fez contato com a operadora vivo e que o problema não estava em uma operadora, estava aí na outra. E através do serviço, do empenho da equipe, conseguiu desvendar esse problema, onde obteve êxito e a operadora normalizou o problema. Então, queremos agradecer aí todo o empenho da Onda Oeste para estar nos auxiliando aí, que é um problema não nosso, não deles, mas sim da sociedade em geral. Jornal da Onda.